MEDO DE QUE? MEDO DE QUE? Eu tenho medo, vou contar nesse enredo Meu segredo tenho medo e vou contar para você Medo de bruxa, de louvo e de homem Medo da touca e até do bicho homem Medo da chuva, de injeção Da ventania pro bicho papão MEDO DE QUE? MEDO DE QUE? Eu tenho medo, vou contar nesse enredo Meu segredo tenho medo, vou contar para você De me perder, de conversar De não vencer, de não saber dançar Medo do escuro, de ficar só Por isso eu canto que cantava de menor Medo de que? 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 MEDO DE QUE?